Vamos conversar na aula de hoje aqui de um método especial chamado de mínimo, aqui é o do MMQ, método dos mínimos quadrados. Qual é o objetivo desse método? É o seguinte, eu tenho pontos aqui, essa tabela, eu tenho ponto 1 e 5, 2 e 7, 0 e 3. Eu quero obter uma reta que melhor aproxima esses pontos. Na verdade, eu quero obter uma reta em que a soma dos quadrados das distâncias é mínima. Como assim, Moura? Não entendi. Vou fazer um caqueado aqui para você. Aqui a minha reta, eu vou chamar de reta de ajuste. Seu professor pode perguntar, determine a reta de ajuste utilizando o método dos mínimos quadrados. Ou então ele pode obter, pode perguntar assim, obtenha a reta através do processo de regressão linear. É a mesma coisa, nada mudou. Vem cá. Eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de ponto A. Esse meu A é 1 e 5, posso dar nome aqui? Tenho um A, tenho um B, tenho um C. Tenho um ponto A, tenho bem aqui um ponto B e eu tenho bem aqui um ponto C. Eu não sei aonde estão esses pontos, eu estou apenas filosofando com você aqui que eu tenho um A, um B e um C. Mas é importante entender que essa minha reta, eu sei achar essa reta. Como assim? Eu estudei lá no primeiro ano, eu sei que uma reta tem uma equação. A equação da reta chamada função do primeiro GEL, ela é AX mais B. Então quando você quer obter a reta de ajuste, você quer obter essa reta bem aqui. E para isso é necessário obter o valor do A e o valor do B. Só de tal maneira que você tem o seguinte, de tal modo que você vai ter aqui uma distância. Eu vou ter uma distância aqui, eu vou ter uma distância e eu vou ter uma distância aqui. E eu vou dizer que eu vou chamar essas distâncias de D1, uma distância D1, uma distância D2 e uma terceira distância aqui. E aí eu vou montar uma função. O esquema começa assim, você monta uma função bem aqui. Essa nossa função é uma função que vai depender de A e B, que é esse A e B que aparece aqui na nossa equação da reta Y, AX mais B. Essa minha função de AB, ela vai ser a soma dos quadrados de D1, D2 e D3. Esse aqui é o que eu quero obter. Na verdade eu quero obter qual é o valor de A e B que torna essa função aqui tendo um valor mínimo. É isso que eu quero, obter o valor de AB, obter a reta de ajuste de tal maneira que a soma dos quadrados dessas distâncias aqui, ela é mínima. Lógico, de repente você é novo bem aqui, você nunca viu esse assunto e você está bugado aí. Mas como assim, soma dos quadrados, que distância é essa? Como é que eu faço para obter a distância? Primeiro você tem que saber que isso aqui foi obtido de modo experimental, talvez. Isso aqui é o meu valor da tabela. Aqui é o valor tabelado que eu tenho. Como assim? Quando o X é 1, o Y é 5. Quando o X é 2, o Y é 7. Quando o X é 0, o Y é 3. Quando eu for descobrir essa reta bem aqui, eu vou descobrir essa reta. Esse é o objetivo. A reta de ajuste é obter a função do primeiro gréu. E essa função, ela vai aproximar os meus pontos. Só que uma coisa que nunca muda aqui, que você tem que saber, é o valor do X. O X é o mesmo que vai mudar o valor do Y. Como assim? Preste atenção. Esse Y é a minha função. Quando eu tenho o X, eu jogo o X e acho o Y. Só que o X eu tenho bem aqui. Filhão, o meu X aqui vale 1. Quando o X é 1, lá no laboratório, de repente, ou em algum experimento que eu fiz, eu obtive 5, o valor da minha tabela. Agora, na minha função, quando o X é 1, eu vou ter um valor aproximado. Então, eu vou chamar aqui de valor aproximado aquele que eu jogo na função. E o valor da tabela, o que veio já dado aí como condição para você resolver. Outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção para você não errar. Existe essa fórmula aqui, que é a fórmula da distância entre dois pontos. Distância de um ponto A para um ponto B. Distância de A para B. Que é dado pela raiz quadrada da diferença de X à segunda mais a diferença de Y elevada à segunda. O que eu gostaria que você entendesse na minha questão é que ocorre algo aqui especial. O que é que vai ocorrer de especial? É que essa variação de X aqui sempre vale zero. E você me diz assim, mas Moura, eu não entendo por que essa variação sempre vai de zero. Venha cá. Vou fazer o D1 para você entender. Pegue a visão. A distância 1. A distância 1. Coloque aí, por favor. A distância 1 será a raiz quadrada de... Vem cá. Na distância 1... Alguém me perguntou alguma coisa e eu esqueci de abaixar o meu áudio do computador. Desliguei o áudio do computador. Sempre desligo para não ficar bipando. Qual foi a pergunta? Na distância 1 é isso. Para você obter essa distância 1, você faz o seguinte. Essa variação de X, você vai fazer do seguinte modo. O X da tabela e o X aproximado. Só que o X da tabela e o X aproximado, ele é o mesmo. É o mesmo valor. Então, você faz assim. O X aproximado é 1 e o X da tabela é 1. É elevado à segunda. A diferença que a gente vai ter é na variação de Y. Porque eu vou ter o Y aproximado. Como é que eu faço para obter o Y aproximado? Como eu tenho o X, eu jogo na função. Como eu pego o número 1 aqui, que é o X, jogo na minha função. Eu vou ter A vezes 1 mais B. Esse é o valor do Y aproximado. Menos, menos, menos o Y da tabela, que é o número 5. Esse cara é elevado à segunda potência. Vê se você pegou a visão. Deixa eu ver se eu não estou empatando. Não. Está ótimo. Então, é assim que você faz o esquema. Só que eu tenho boas notícias. Tchau, calma. Tenha fé. Tenha fé. Primeira notícia. Esse cara vai dar zero. Mas não é aqui que deu zero. Toda vez a variação de X é zero. O que vai sobrar é apenas essa segunda parcela bem aqui. Quando eu pego o X, jogo na função, e eu vou ter o valor do Y aproximado, menos o Y da tabela elevado à segunda. E um outro detalhe importante, filhão, é que essa raiz corta. Moura, por que a raiz corta? Porque quando você eleva... Olha, esse 2 aqui. Quando você elevar a segunda potência, você vai pachacar. Pachaca, pachaca. Vai embora. Então, é por esse motivo que essa raiz vai desaparecer. Você pegou a visão? Então, vem comigo. Vamos, então, agora continuar o nosso lance. Preste atenção. Vou repetir aqui. O meu F de AB, que é a minha função que depende de AB. Você vai colocar, sim, a nossa função aí. D1. Quem é o D1? Eu já sei. Já te avisei. Como é que eu monto esse D1? Eu jogo na fórmula da distância. Mas, quando eu jogo na fórmula da distância, a variação de X sempre é zero. Só sobe a variação de Y. Então, eu vou colocar assim. E essa raiz corta, por causa desse 2 aqui. Então, vai ficar assim. A variação de X. Eu jogo o número 1 aqui. A vezes 1, mais B, menos o Y da tabela elevado à segunda potência. E, de repente, você ficou bugado aí. Normal, normal. Eu ainda vou te ajudar. Não é pouca coisa isso aqui. É uma coisa que tem que prestar bem atenção, senão a gente se confunde mesmo. Isso é normal. Tenha paciência com você. Vamos lá. Fazer a próxima bem aqui. A distância 2. Como é que eu faço? Deixa eu ver se eu entendi, Moura. Eu vou fazer aqui o rascunho. A distância 2, eu vou colocar a raiz da diferença de X. O meu X é 2. Esse 2 é o meu X da tabela e o X aproximado. Então, 2 menos 2 à segunda. Ah! Já entendi por que vai dar zero. Porque o número sempre é o mesmo. Sim. Agora, mais a variação de Y. Como é que eu faço para achar o Y aproximado? Como é uma função e eu tenho X e o meu X é 2, eu jogo 2 na função. Eu jogo 2 aqui na função. E aí vai ficar assim. 2A mais B. Só que menos o Y da tabela, que vale 7. Menos 7 elevado à segunda. Só que essa minha raiz aqui, ela vai levar o destempero, essa raiz aqui. Porque quando eu elevar a segunda potência, essa raiz corta, a pachaca. E aqui vai dar zero. Então, é por isso que só o que interessa é a variação de Y elevado à segunda. Moura, você está me dizendo que eu posso esquecer tudo e fazer somente a variação de Y na segunda? Sim. Eu não quis te dizer logo direto, então vai ficar muito decorado. Mas depois, quando você já tem experiência, você só faz a variação de Y, como eu vou fazer na última etapa. Então, aqui vai ficar assim. Anote aí. 2A mais B menos 7 elevado à segunda. Dá uma respirada, vê se está tudo certinho aí. Agora, venha cá. A terceira distância, já vou fazer no resumo. No resumo. Tá bom? O que é que interessa? Ah, professor, já entendi. A variação de Y à segunda. E é o Y aproximado. O aproximado é quando eu pego esse zero, jogo na minha função. Eu pego o zero, jogo aqui na função, aqui não era o 2? Ah, não vou jogar mais o 2 aí. Vou jogar agora o zero aqui no lugar do X. E aí vai ficar assim. A vezes zero mais B. E agora o Y da tabela, que é o 3 elevado à segunda. Então, só isso. Cara, o segredo é você saber que o que vai interessar da distância vai ser a variação de Y elevado à segunda. É só o que interessa. E aí você sacou isso. Se resumo, você entende um método bacana aí. Show de bola? Venha cá. Agora eu vou dar uma ajeitada nessa conta aqui. Arrumar a casa. Nessa hora você vem arrumar. Dá uma revisada. Agora, se você entendeu, A vezes 1 é A, mais B menos 5 é a segunda. Eu sei que você está preocupado com esse expoente 2 aí. Tchau, calma. 2A mais B menos 7 é a segunda. A vezes zero, esse cara zerou. E aí vai ficar B menos 3 aqui é elevado à segunda. E agora alguém perguntaria assim. Mas, Mura, meu nego lindo, como é que eu termino agora o exercício? Eu cheguei aqui e não sei o que fazer. O que é que você chegou? Você chegou em uma situação que você tem uma função com duas variáveis. E você quer saber qual é o valor de A e B para que essa função tenha valor mínimo, já que eu quero minimizar a soma dos quadrados dessas distâncias aqui. Então, eu estou te dizendo que eu preciso voltar ao estudo de funções com duas variáveis e aquela história. Como é que eu faço para obter um valor máximo ou mínimo? E nessa hora você dá um berro de já sei, Mura, já sei. Faça as derivadas parciais. E após isso, você vai igualar a zero, que você vai encontrar os pontos críticos, que são os candidatos a máximo e a mínimo. No caso aqui, vai ser mínimo, só vai dar um resultado. É ele a resposta direto. Show de bola? Então, você chega agora aqui no momento da aula, vai fazer a derivada parcial de F em relação a A, que é a nossa variável aqui. Cuidado para não derivar errado isso. Eu vou derivar em relação a A. Mas, professor, não tem que fazer essas potências aqui? Não, não tem que fazer as potências. Por quê? Porque você sabe a regra da cadeia. Como é que eu derivo U elevado a N? Ah, professor, a derivada de U elevado a N, o N vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada de dentro. Ótimo. É isso que você tem que saber. A regra da cadeia, regra da função composta. E agora, você manda ver quem é a derivada dessa primeira parcela. O 2 vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada, aqui ficou 1, não precisa colocar, vezes a derivada do de dentro em relação a A. A derivada de A em relação a A é 1, a derivada de B é 0 e a derivada de menos 5 é 0, derivada da constante. Vou derivar a segunda parcela em relação a A. O 2 vai para frente, diminui uma unidade, 2A mais B menos 7, vezes a derivada do de dentro em relação a A. A derivada de 2A é 2, a derivada de B em relação a A é 0, de menos 7 é 0, eu tenho aqui 2. Essa parcela aqui, B menos 3, a segunda, que nem a derivada? É 0. Por quê? Porque esse cara não tem A, né? Não tem A. Pode logo pensar assim. Se quiser fazer a regra da cadeia, pode fazer, que vai dar certo, que depois vai ter que derivar o de dentro, que vai dar 0. Mas esse cara não tem valor aqui, ó. Esse cara não tem valor de A, derivada constante, vale 0, e aí morreu a paradinha. Vamos dar uma ajeitada nessas contas aqui, por gentileza. Vai ficar 2... Aqui, ó, tem que fazer as contas. Normal, na simplicidade, você vai fazer as contas bem aqui. Ajude aí. 2 vezes A, 2A. 2 vezes B, 2B. 2 vezes 5, 10. Dá uma respirada. Aqui do lado, cuidado com esse 2. 2 vezes 2, 4. Então, vou fazer 4 vezes 2, vai dar 8A. 4 vezes B, 4B. E 4 vezes 7, 28. Isso aqui eu vou igualar 0 logo. Por que eu vou igualar 0? Porque eu quero obter o ponto crítico. O cara que zera a minha derivada parcial. Vamos reduzir os termos semelhantes? Eu tenho o quê? Eu tenho 2A mais 8A, 10A. Eu tenho 2B mais 4B, 6B. E eu tenho menos 10, menos 28, vai dar menos 38. E 8 igual a 0. Agora, você vai segurar isso aqui, porque eu tenho metade da questão. Tenho metade. Porque o meu objetivo agora é fazer a derivada parcial de F em relação a B. vai surgir uma outra equação e eu monto o sistema e resolvo. Ou seja, já foi feita a questão nesse momento, porque eu já passei toda a ideia. Você pode até congelar o vídeo e continuar depois para verificar se acertou. Vamos lá. Vou fazer agora aqui a derivada parcial de F em relação a B. Derivada parcial de F em relação a B. Mesmo esquema. Vamos lá. Esse expoente vai para frente. Diminui uma unidade. Vez a derivada do de dentro em relação a B. Derivada de A é 0, de menos 5 é 0 e de B é 1. Então, fica 1 aqui. Próximo. Eu vou ter aqui o 2 vai para frente. Diminui uma unidade. 2A mais B, menos 7. Vez a derivada do de dentro em relação a B. Só que a derivada de 2A em relação a B é 0, de B em relação a B é 1 e de menos 7 é 0. Vamos derivar outra parcela. Não é 0, porque é em relação a B. O 2 vai para frente. Diminui uma unidade. Vez a derivada de B em relação a B, que é 1. E de menos 3 em relação a B é 0. Aqui eu vou organizar. 2A faz a multiplicação. 2A mais 2B, menos 2 vezes 5 vai ser 10. Aqui, 2 vezes 2 vai ser 4A. 2 vezes B, 2B. E 2 vezes 7 vai ser 14. E aqui eu ainda tenho 2 vezes B, 2B. 2 vezes 3 vai ser 6. E após isso, eu vou igualar a 0, porque eu quero achar o cara que é o meu ponto crítico, o cara que anula as derivadas parciais. Vamos reduzir os termos semelhantes? 2A mais 4A vai dar 6A. Aqui eu tenho 2B mais 2B mais 2B vai dar 6B. E eu tenho menos 10, menos 14, menos 6. Sinais iguais, conserva o sinal. E soma menos 30. E agora eu vou pegar aqui e vou atrás para resolver o nosso sistema. Tá bom? Dá uma notada que eu estou voltando. Para resolver o sistema, você pode fazer o seguinte. Eu posso pegar essa de baixo, se eu quiser, multiplicar todo mundo por menos 1, cujo objetivo é apenas trocar o sinal. Eu vou ter 10A mais 6B, menos 38, só repete. E a de baixo você multiplica por menos 1, menos 6A, menos 6B, mais 30, igual a 0. Agora você vai somar essas equações, vai somar essas equações e vai ficar assim, ó. Menos 10A, ou melhor, 10A menos 6A vai dar 4A. Coloque aí. Esse, pachaca com esse, pachacou, foi embora. Menos 38 mais 30 vai dar menos 8. E 0 mais 0 é 0 aí. Agora você isola o A. Eu vou ter 4A igual a 8. E aí o meu A vale 2. Você percebeu aí? Como a gente diz brincando sempre aí? Pelo poder da fé, né? O meu A vai ficar 8 dividido por 4, que vai ser o número 2. Quando eu achei o valor do A, está faltando achar o valor do B. Aí eu escolho qualquer uma, não me importa. O resultado é o mesmo. Eu posso dizer assim, ó. Mas vou escolher a primeira, 10 vezes o valor do A, que é 2, mais 6 vezes o valor do B, menos 38, igual a 0. 10 vezes 2? Diga 20, diga 20. 20, professor. 20 menos 38, menos 18, professor. Ótimo. Ô menino, bom. Então eu tenho 6B, menos 18. E aqui você vai ter B igual a quem? A 18. Passa o 6 dividindo, 18 por 6. E aí o valor do B você tem, está aqui. Você lembra qual era o objetivo da questão? Porque depois de tanta conta a pessoa já esqueceu qual é o objetivo da questão. É obter a equação da reta. E a minha reta, eu falei que era assim. Ax mais B. Essa era a minha reta. Só que eu tenho o valor do A. O valor do meu A vale 2. E eu tenho o valor do B, que é o número 3. Está aqui. Então essa aqui é a minha reta de ajuste. É a reta que melhor aproxima esses pontos. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Como eu elaborei a questão, essa reta é uma reta perfeita. Ela passa pelos pontos. Se você fizer um teste, por exemplo, quando o x é 1, 1 vezes 2 dá 2, mais 3 vai dar 5. Ou seja, eu escolhi um exercício que a minha reta é uma reta perfeita. É uma reta que os pontos estão nela. Mas não precisa estar nela, não. Pode estar aqui aproximado. Eu escolhi uma perfeita, só para os resultados ficarem bonitinhos. Moura, tem como eu fazer isso de uma outra maneira? Porque, professor, eu estou preocupado. Eu tenho um exercício aqui. E no meu exercício não tem apenas 3 pontos. Porque quando tem 3 pontos, é legal fazer. É aventura fazer através de cálculo isso aqui. Mas se eu tivesse, imagina só, uma tabela e nessa tabela eu tivesse 7 pontos. Imagina o trabalho que vai ter para manipular quando eu tenho aqui 7 pontos. Vai dar muito trabalho. Por esse motivo, eu te convido a assistir a próxima aula que eu posso resolver isso aqui através de uma outra maneira. Não é outra maneira. É a mesma, só que generalizada. Eu te espero. Rapidola. Fala, Rapidola. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça. Deixe o seu like aí, o seu joinha, parceiro. Sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.